E olha, a China deu o maior passo em meses para adicionar combustível, na verdade, à sua economia e acabou liberando, na última sexta-feira, bilhões e bilhões de dólares para os bancos, enquanto as autoridades lutam para reanimar os negócios diante dessa prolongada batalha comercial com os Estados Unidos. E a gente sabe que nessa briga as exportações chinesas caíram bastante, quem vai dar mais detalhes sobre esses números, é o professor do INSPER e também assessor de investimentos da Brava Capital, especialista em economia internacional, o professor Huberto Dumas, que está sempre com a gente aqui no Manhã Band News. Bom dia, professor. Sempre um prazer. Bom dia, Patrícia. Como vai? Está certo. Explica para a gente, então, o que aconteceu na China desde a última sexta-feira com essa medida do governo chinês que afeta justamente os bancos e mostra mais um enfraquecimento da própria economia chinesa. A luta para tentar se manter, mas está difícil. É, as exportações caíram para os Estados Unidos, 1%, o embarque caiu 5,6%, ou seja, já está mostrando o efeito na balança comercial da China, as tarifas de Trump e o impacto maior não veio. Como é que você vai limitar esse impacto que vai fazer a economia contrair um pouquinho? Quando você fala que o impacto maior não veio, que impacto? Não veio, porque... O que você espera, então? Isso, porque os Estados Unidos aumentaram as tarifas retaliatórias de 15 para 25, de 25 para 30, então esse impacto ainda não chegou. Então, a tendência é que as exportações da China para os Estados Unidos tendem a piorar mais ainda. E como a exportação é um veículo, é um motor de crescimento econômico, a gente sabe que a China... Economia, política e sociedade está tudo ligado, mas na China, se você crescer muito pouco, a política, a sociedade reclama, a política perde e num país onde tem ditadura, a única maneira de você legitimar a ditadura é com o crescimento econômico. Então, não é uma brincadeira tipo, tiro um presidente e ponho o outro. Então, é crucial que a China cresça para não ter tensões sociais, para não pedir a cabeça do governo porque é uma ditadura, isso é um ponto. Como é que eles responderam, os chineses responderam com essa queda nas exportações que deve trazer um pequeno crescimento menor da China? Cortando a reserva compulsória. O que é reserva compulsória? Quando você deposita R$ 100 num banco, depósito à vista, hoje, no Brasil, 20%, ou seja, R$ 20 desses R$ 100 estão presos à ordem do Banco Central como exigibilidade. Ou seja, o banco, ao invés de emprestar só R$ 100, ele pode emprestar R$ 80. Perfeito. Um dos motivos, uma das políticas que o governo chinês agora fez foi justamente cortar essa reserva compulsória. Ele jogou para 13% para banco grande e 11% para bancos pequenos. Ou seja, ele praticamente está pedindo para os bancos comerciais emprestarem mais para compensar a queda no nível de atividade. Qual é o problema disso daí? Você já está absolutamente endividado na China. Você tem uma dívida bancária, do governo, etc., de 300% do PIB. Há 10 anos, não, há 9 anos atrás, essa dívida em relação ao PIB era 200%. O que está acontecendo? Vai chegar o momento, ou melhor, já chegou o momento, que o governo está emprestando dinheiro a uma taxa X para que as empresas públicas, as empresas estatais, invistam em projetos que não gerem retornos. Então, essa dívida é absolutamente impagável. Não vai pagar. E o que vai acontecer? Corre um sério risco de que, aos 5, 10 anos, vão pensar, a dívida vai estar em 400%, 450% do PIB. Olha que coisa louca. Vai chegar o momento onde uma empresa chinesa vai pedir 1 trilhão de renminbis, ou Chinese won, e o won chinês, a moeda chinesa, só para pagar a dívida que está vincendo. Não, mas você tem certeza disso? Absoluta certeza. Por quê? Em economia, existe uma coisa de retornos decrescentes. Você vê a dívida da China crescendo cada vez mais, exponencialmente, e o PIB crescendo cada vez menos. Ou seja, se o PIB cresce cada vez menos, você está colocando dinheiro num lugar onde, provavelmente, esse dinheiro não vai ter o retorno para pagar a dívida. E aí você fala, vai ter uma quebra bancária? Não, não há menor chance de ter uma quebra bancária. Puxa, mas então qual é o problema? O problema é que o governo chinês precisa mudar o modelo de crescimento econômico da China, porque em economia você tem três motores, consumo das famílias, investimento e exportações líquidas. Exportação líquida não está se movimentando. Consumo, não quer dizer que o chinês não consome. Mas quando a gente falar da exportação, que está sofrendo impactos com as restrições dos Estados Unidos, a China ainda não encontrou um outro viés, uma alternativa, porque tem um mundo todo ainda para se fazer comércio. Você tem um mundo todo, mas o problema não é assim. Por exemplo, se a Argentina, não. Se os Estados Unidos e a China começam a crescer menos, é óbvio que capilarizadamente você tem uma desaceleração global. Junta aí com a Argentina, junta com a Turquia, junta com a Alemanha, junta com o Japão, Coreia e Taiwan, ou seja, o mundo começa a crescer menos. Não é assim. Por exemplo, eu estou no mundo, você cresce menos, eu cresço menos e nós somos dois mastodontes. É óbvio que isso aqui acaba pegando todo mundo. Então, acaba exportando menos para todo mundo também. Então, não estou sozinho. Eu insisto. Nunca você é uma ilha de excelência. Isso é as vicissitudes e as benesses do mundo globalizado. Você não está em colume, assistindo como um telespectador ou um espectador, a briga dos dois e eu não vou sofrer. Eu acabo sofrendo. Ao emprestar mais, o que acontece? Esses bancos provavelmente não vão receber a dívida. Como eu estava falando, eles vão quebrar? Não. Por quê? Porque os chineses são praticamente proibidos de tirar dinheiro da China, porque a conta capital do balanço de pagamentos é fechada. É proibido você tirar dinheiro da China. Então, não tem jeito. Você vai voltar para algum banco. Só qual é o problema? Isso não quer dizer que vai ser de graça. Por quê? Eu não posso deixar os bancos chineses quebrarem. Sei. Apesar deles devem estar cheios de dívidas podres. Concordo. Como é que eu vou limpar a dívida podre deles? Praticando o que o China sempre praticou, chamado repressão financeira. O que é repressão financeira? Eu vou pagar uma taxa de juro para você, depositante, bem abaixo do que seria de mercado. Por exemplo, agora é R$ 1,75 o que eu te pago. Está bom R$ 1,75? Veja, como regra de bolso, você deveria pagar pelo menos aquilo que o país ganha. Mas por que eu deveria pagar pelo menos o que o país ganha? Porque senão você está redistribuindo a renda. Porque tem gente que está ganhando R$ 6,2 porque está produzindo PIB e eu estou te pagando R$ 1,75. Mas por que você está me pagando uma taxa de juro tão baixa? Eu ainda não entendi. O fato de eu te pagar, obrigar os bancos a pagarem uma taxa de juro tão baixa e cobrar uma taxa de juro mais alta, significa que o banco vai gozar de um spread bancário, ou seja, taxa de depósito com taxa de empréstimo mais alta. Para quê? Para limpar os balanços. E o que isso machuca? Puxa vida, você não queria aumentar o consumo? Você não queria aumentar o consumo? E isso prejudica o consumo mais ainda. Então, o que a China está fazendo é se desbalanceando mais ainda... Pressionando a população também. Exatamente, quem está pagando é aquela coisa, Milton Friedman, não existe almoço de graça. Se o banco está com problema, ou ele quebra ou alguém paga. Como é que eu vou pagar? Vou emitir dinheiro? Não, isso gera inflação. Vou aumentar impostos? Não. Então, vamos fazer o seguinte, como você não pode fugir daqui, eu te pago uma taxa de juro bem baixinha. Para quê? Para que o banco tenha o lucro e consiga limpar essa porcaria que está subindo aí. Puxa, mas você não queria que eu consumisse mais? Para que o terceiro motor consumo crescesse? Queria, mas agora nós estamos em guerra comercial. Então, isso daí não é bom. E o que está acontecendo? Parece que o Xi Jinping queria desalavancar a economia, mas agora ele está alavancando cada vez mais. E como eu te falei e repito, vai chegar o momento que você vai tomar um trilhão de Remembis só para pagar a dívida que está vencendo. Então, na realidade, é uma coisa inócua. Você está tomando empréstimo para fazer um projeto que não rende coisa nenhuma, não vai pagar e depois você fica rolando. Então, se você bobear esse PIB chinês, não é que ele é falso, mas você está investindo numa coisa que não dá rendimento. Então, o PIB não é bem assim. O PIB não é tudo isso que estão falando. E é uma pena, porque justamente no momento onde o Xi Jinping entrou e queria reformular o modelo de crescimento econômico para mais consumo, ele viu que no meio do caminho ele tomou uma pancada da exportação e falou, para, vamos impulsionar investimento. Porque eu não posso obrigar a população a consumir mais, mas obrigar as empresas estatais a investirem em projetos que não vão dar retorno e obrigar os bancos a emprestarem em projetos que não vão dar retorno, eu posso fazer. Ok. Inclusive, a gente tem dados do fechamento das bolsas asiáticas de hoje. A gente vai colocar já já no telão. Olha só, hoje, nessa manhã, a gente tem o fechamento da Nikkei do Japão em alta de 0,56%. Xangai, na China, com 0,84%. Han Sen, Hong Kong, com queda, mas quase estável, em 0,04% de queda. Na semana passada, a gente viu esses números em muitos dias positivos, justamente com animação dos investidores a respeito de uma retomada das conversas e negociações entre China e Estados Unidos. Enfim, os líderes, Trump, até teria admitido que um novo encontro deve ser realizado em outubro. E hoje, também, já com alguns dados positivos. Quer dizer, no centro de tudo isso está mesmo essa questão, Estados Unidos e China, né? Tá. E quantas vezes nós viemos aqui e conversamos que eles estavam retomando as negociações e quantas vezes eles pararam as renegociações? Sabe, parece aquela coisa que... Chega uma hora que inundação, qualquer graveto vira o tronco, eu me agarro a ele. Vamos voltar às renegociações. Sim, daqui a uma semana ele para. Voltamos às renegociações. Então, para o investidor que realmente quer investir o patrimônio em Bolsa, é altamente arriscado. É altamente arriscado. E para você, o que está aí no impasse dessas retomadas de negociações? Por que nada se avança? Por que cada lado não abre mão de algo que está ali em jogo e que é o primordial para que algo se avance ou não? Todo mundo acha que o principal impasse seria um problema comercial. Eu não acho. Eu acho que o problema maior aí é o alegado roubo de propriedade intelectual e a forçosa transferência de propriedade intelectual dos americanos para os chineses quando eles entram no país. E isso não vai ser resolvido em três, seis, nove meses. Não se trata de soja. Não se trata de carros ou essas coisas. Isso é um pano de fundo. Você pode até chegar num acordo, ter uma alegria etílica momentânea, mas depois o negócio vai ficar muito pior porque o problema central é propriedade intelectual e segurança nacional. E isso não se resolve em um ano. Está certo. Professor, a gente te espera então na próxima quarta-feira aqui no Meio Band News nesse mesmo horário. professor Dumas, que é especialista em economia mundial, professor do INSPER, sempre aqui conosco. Bom dia, boa semana para você. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado a todos. Agora rápido intervalo e já voltamos com outros assuntos desse início de semana. São 10 horas e 28 horas.